Música Olá para você que está assistindo, aqui é o professor Gustavo e na aula de hoje nós vamos responder uma pergunta, ou pelo menos tentar responder uma pergunta. Em primeiro lugar, a gente responder o que é subúrbio e o que não é subúrbio vai depender do critério que a gente está utilizando. E esse critério varia muito. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, morar no subúrbio é muito chique, porque você está morando ali em grandes terrenos, em grandes casas super bacanas, longe do centro da cidade, que é poluído, que é movimentado, que tem trânsito ruim. E aqui no Rio de Janeiro, a lógica é um pouquinho diferente, então muda de um lugar para o outro, não é uma regra geral. E o subúrbio começa a ser discutido no Rio de Janeiro, lá no século XIX. O século XIX que começa em 1801 e vai até 1900. Na verdade, essa discussão do subúrbio se torna mais intensa na segunda metade do século XIX, que começa em 1850 e vai até 1900, certo? Então, primeira coisa, quando a gente pensa na palavra subúrbio, a gente tem subúrbio na origem dessa palavra. Então a gente já tem aí a semente do nosso primeiro critério. Então vamos para o nosso mapa mental? Então a gente vai começar respondendo pela palavra subúrbio. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre um outro critério, que é sobre essa questão da tranquilidade de estar entre a cidade e o campo. Depois a gente vai para o que o senso comum diz que é subúrbio, depois a gente vai para a visão crítica de subúrbio, em seguida a gente vai diferenciar subúrbio de favela, e depois a gente vai falar um pouco sobre esse preconceito do subúrbio e de ser suburbano. Então essa subúrbio seria algo subalterno à cidade, algo que está ali dependente da cidade, algo que está ali para servir à cidade. Então seria uma parte, seria um espaço ali que ele está pertinho da cidade, certo? Então a gente vai começar a ir para o outro, que seria o subúrbio como aquele espaço próximo à cidade, mas que ele não vai ter toda aquela movimentação, todo aquele congestionamento, aquela poluição, aqueles problemas da cidade. Então vamos para o mapa? Bom, então eu vou sinalizar aqui com essa setinha o centro do Rio de Janeiro. Aqui no centro do Rio de Janeiro, nós tínhamos até 1850, basicamente a maior parte da população vivendo ali, tanto ricos quanto pobres. Acontece que ali a gente tinha atividade portuária, tinha também muita gente, era uma parte da cidade que era considerada caótica, tumultuada. Então nós começamos a ter ali a construção do bonde e a ida das pessoas ali com o maior poder aquisitivo, indo para essas cercanias, para esses subúrbios, para fugir de todo esse tumulto do centro da cidade. Eu tenho até uma imagem que eu vou projetar aí para vocês de como era. Então a gente vê aí a chegada das embarcações, o centro do Rio de Janeiro sem todos esses prédios que a gente conhece, mas já era considerado algo bem tumultuado. Então voltando aqui para o mapa, a gente tem a ida da Família Real para São Cristóvão, aqui onde vai ser construída, por exemplo, a Quinta da Boa Vista, o Museu Nacional, que são todas obras da época. E a gente vai ter o bonde também levando para a Zona Sul, para essa parte aqui da cidade. A Zona Sul até então era muito pouco ocupada, porque a praia não era como hoje em dia, onde muita gente quer morar perto da praia. A praia era um lugar de pescadores, era um lugar por onde chegavam embarcações, então chegavam ali, principalmente tinha pessoas que tinham muito preconceito contra os mais pobres, contra pessoas sem tanta instrução. Então chegavam ali aqueles estivadores, os funcionários da embarcação, e as pessoas se achavam boas demais para conviver com aquele pessoal. Então é só a partir do século XIX, de 1850 e poucos, mais especificamente, que a gente vai ter ali uma Família Real que vai vir para essa parte aqui de São Cristóvão e uma classe ali de alto poder aquisitivo mais moderninha que vai para onde é a Zona Sul. Então nós temos até aqui no mapa de cima essa divisão, a Zona Norte, que começa com esse pessoal ligado à aristocracia, a Realeza, e aqui a Zona Sul, esses subúrbios da época mais próximos ao mar. Mas aí você pode até se perguntar, Gustavo, a gente considera hoje em dia São Cristóvão como subúrbio? A gente considera a Zona Sul como subúrbio? Na verdade a gente já viu que esses são partes da cidade que cresceram muito, certo? Então eles deixaram logo de ser subúrbio. Até mesmo o bairro de São Cristóvão, quando a Família Real vai embora, o bairro de São Cristóvão com a construção das fábricas, ele vai perdendo muito essa configuração. E a própria Zona Sul também foi crescendo muito. Então isso foi caindo em desuso. Mas ainda tem uma coisa interessante ali do fim do século XIX, que vai ser o seguinte, aqui na freguesia de Inhaúma, a gente vai ter aqui na Zona Norte a ida da Carlota Joaquina, que era a rainha consorte do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Ela vai morar numa freguesia de Inhaúma, que mais tarde passa a ser chamada Engenho da Rainha. E a gente também tem a própria Família Real também, que vivia indo para sua fazenda em Santa Cruz para descansar. Então a gente vai ter aí esse subúrbio nessa época entendido dessa forma. Agora, a coisa vai mudando de figura com a passagem do tempo. Então a gente tem até hoje um certo senso comum, as pessoas costumam entender que o bonde vai criar ali São Cristóvão, suas imediações, ele vai criar a Zona Sul da cidade também, e a gente vai ter o trem criando o subúrbio. Então o trem faz esse caminho aqui para a Zona Norte, Zona Oeste, nesse mapa aqui, Zona Norte, Zona Oeste. Então ele vai sendo aí esse primeiro criador do subúrbio, na opinião da maioria das pessoas. Agora, nós temos bairros suburbanos que não são atendidos pelo trem. Nós temos, por exemplo, Jacarepaguá, nós temos o Valqueire, que são bairros que não são atendidos pelo trem e são do subúrbio. Então o trem não responde claramente essa questão sobre o que é ser subúrbio e o que não é ser subúrbio. Mas, se a gente vai perguntar para as pessoas, os bairros suburbanos são conhecidos também como bairros da classe trabalhadora. Principalmente daquela classe trabalhadora que, quando o salário acaba, o mês ainda não acabou, sabe? Aquela classe trabalhadora que tem uma condição de vida, que precisa trabalhar muito e acaba fazendo pouco dinheiro. Então, a gente vai partir para uma outra visão, que é uma visão mais crítica. Essa visão mais crítica vai diferenciar a cidade em duas partes. Ela vai diferenciar a cidade entre a cidade-monumento e a cidade-dormitório, certo? Onde a cidade-monumento vai ser aquela cidade turística, vai ser aquela cidade onde vive a maior parte da população com alto poder aquisitivo. E essa cidade vai receber uma série de investimentos, ela tem uma infraestrutura melhor, seja as ruas, o transporte, os serviços. E a gente vai ter uma outra cidade, que é a cidade-dormitório. Essa cidade-dormitório, ela recebe esse nome por um motivo bastante simples e muito difícil. Que é o seguinte, as pessoas que moram nesses bairros, elas passam muito tempo no transporte rumo ao centro. O centro, ele é esse lugar da aglomeração, onde está a maior parte do comércio, onde estão a maior parte dos serviços e onde está a maior oferta de empregos. Daí, o que acontece? As pessoas, elas vão do subúrbio até o centro, gastam muito tempo e muita energia nesse trajeto. Daí, quando chegam em casa, não são raros os casos de pessoas que levam até duas horas para chegar no seu trabalho. Então, essas pessoas chegam em casa e só têm tempo de dormir. Então, o subúrbio, ele vai ser essa cidade-dormitório, mas também vai ser essa cidade que tem uma dificuldade com a sua estrutura, com os seus transportes, com os serviços, com as condições de vida na forma geral. E é por isso que tem bairros, por exemplo, aqui na Zona Oeste, como é o caso da Barra da Tijuca, que não é considerada subúrbio. A Barra da Tijuca, por exemplo, ela faz parte dessa cidade-monumento, dessa cidade turística, dessa cidade que ela vai se tornando, de certa forma, cada vez mais importante. Visto que, por exemplo, a gente tem atualmente o BRT, que ele é o transporte, que ele busca levar as pessoas de várias partes da cidade em direção à Barra da Tijuca. Uma coisa importante que eu preciso dizer é a diferença do subúrbio para a favela. Nós não podemos confundir as duas coisas. Por quê? Quando a gente está falando de subúrbio, a gente fala de um conjunto de bairros inteiros. De forma que a gente vai ter em vários bairros da cidade-monumento favelas, assim como a gente tem muitas favelas nos bairros do subúrbio. Agora, um bairro como Botafogo, Copacabana, Leblon, Ipanema, a própria Barra da Tijuca, não deixam de ser bairros da cidade-monumento, visto que tem favelas. Então, a gente tem ali dentro desses bairros da cidade-monumento esse contraste entre as partes de maior poder aquisitivo, as partes mais elitizadas do bairro, e as partes favelizadas, visto que a favela é a solução encontrada e construída pelo povo para as desigualdades da cidade. Certo? Agora, por que será que a palavra subúrbio é tão cercada de preconceitos? Na verdade, quando a gente ouve a expressão suburbano como algo pejorativo para diminuir alguém, na verdade está se referindo ao suburbano como alguém que mora num bairro de classe trabalhadora, como alguém que mora num bairro popular, num bairro proletário. E aí eu faço a pergunta para você, será que isso, será que ser suburbano, será que morar no subúrbio faz da pessoa uma pessoa pior? Claro que não, né? O subúrbio tem a sua história, o subúrbio constrói a sua cultura, e o subúrbio é um lugar onde as pessoas lutam por melhores condições de vida, lutam por seus direitos. Então, o preconceito com o subúrbio e com o suburbano é muito errado, assim como qualquer preconceito. Então, vamos voltar para o nosso mapa mental, e aí você pode pausar e copiar no seu caderno. O que é o subúrbio carioca? A gente viu que a palavra subúrbio tem a sua origem como subalterno à cidade. A gente também viu que o subúrbio estava ligado lá no século XIX a essa imagem de uma tranquilidade, de estar entre a cidade e o campo, esse lugar para fugir do centro. O bonde leva para São Cristóvão e leva para a zona sul a partir da segunda metade do século XIX. A gente viu que o censo comum vai usar o trem, os bairros populares, ou os lugares com uma infraestrutura, com serviços precários, né, para se referir ao subúrbio. A gente também viu a visão crítica, que vai diferenciar a cidade dormitório da cidade monumento. A gente viu que o subúrbio é diferente de favela, porque há favelas em bairros suburbanos e não suburbanos também. E a gente viu que ser suburbano não é ruim, porque o subúrbio é um lugar de luta por uma cidade melhor. Preparados para o nosso desafio? Então, desafio na tela, converse com as pessoas que vivem com você ou seus colegas e faça uma lista de 10 bairros que vocês consideram suburbanos. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e eu espero vocês nas próximas, tudo bem? Então, um abraço e bons estudos!